Parada obrigatória, pelo menos para quem passa seis horas num ônibus entre o Rio e São Paulo. Neste ônibus da Cometa, a empresa mais antiga na Dutra, vem chegando o motorista mais antigo da empresa. José Pessanha, 65 anos de idade, 29 anos de estrada. Nós vamos dar uma voltinha pelo posto, enquanto o motorista vai almoçar. Arroz, polenta e refrigerante? Só para chegar a São Paulo. Sai de casa para trabalhar com prazer? Sai, maior prazer. Bateu no serviço, estou feliz da vida. Estrada é liberdade, você se sente livre, né? Essa curva ali atrás, é que morreu o ex-presidente Juscelino, e nós estamos chegando em dinheiro para o parque. A duta acabou. Há uns dez anos atrás, era muita segurança, muita gente tomando conta. Hoje está largada, né? Acabou a duta. A estrada que nos anos 50 foi apresentada ao Brasil como o orgulho rodoviário nacional, hoje envergonha os que ajudaram a construir a sua cidade.